É o momento de a gente estar falando um pouquinho o que é a RCC e o que consiste. A Renovação Carismática é um movimento da Igreja Católica, mais de 50 anos. E nós aqui em Alto Garças temos o privilégio, graças a Deus, onde nós temos o acompanhamento do nosso sacerdote e toda a diocese também. E nós estamos fazendo, começando, recomeçando, digamos assim, toda semana, vai começar amanhã, na terça-feira, no dia 4 de abril. E o que consiste esse grupo de oração? É o momento de estar em comunidade, onde nós evangelizamos. As famílias, as crianças, jovens, adolescentes. E a Renovação tem o intuito do batismo no Espírito Santo. Então, ele é uma maneira diferente de evangelização, na verdade. Onde nós trabalhamos muito a palavra de Deus. Com muita alegria. E essa unção do Espírito Santo. Nada é feito, digamos assim, palavra humana, mas na unção do Espírito Santo. Então, a Renovação Carismática, ela é isso. É o batismo no Espírito Santo, na vida de todos aqueles que buscarem o Senhor. A gente sabe que as missas da Igreja Católica, ela tem ali todo um rito. E é isso que diferencia da Renovação Carismática Católica, trazendo aí momentos de louvor, o que vai diferenciar um pouco mais aí da missa. Seria isso, Claudete? Isso. Então, ele é diferenciado da missa, que tem todo esse rito. E a nossa meta, digamos assim, realmente é evangelizar. Evangelizar com diferenciado. Fazer com que as pessoas tenham um encontro pessoal. Nós falamos muito que o grupo de oração, ele é um hospital. Onde as pessoas chegam muitas vezes doentes, né? Muitas pessoas estão doentes fisicamente, doentes da alma, doentes do coração. Muitas pessoas com depressão. Muitas pessoas vêm buscando milagres. Milagres de reconstruir a sua família. Milagres realmente do corpo, né? Câncer. Muitas coisas. E a gente já viu muitos milagres acontecendo dentro desse movimento da Renovação Carismática. E Deus age, né? É como a gente vê um verdadeiro Pentecostes. A gente vê os primeiros momentos da igreja primitiva, da igreja católica. Onde o Pentecoste aconteceu e as comunidades foram crescendo. E a renovação, ele tem esse intuito de levar esse Pentecoste às pessoas. Bom, então agora eu deixo o espaço aberto para você convidar a população de Alto Garças para estar presente aqui nesse retorno das atividades. Olha, Luiz, é com muita alegria. Nós estamos desde janeiro desse ano fazendo formações. Graças a Deus nós conseguimos a média de 50 servos para esse grupo de oração. E onde esses servos são do Ministério da Família, Ministério da Criança, Ministério de Comunicação, Ministério de Formação Humana. São pessoas que estão com muita alegria, com muito ânimo, com muita vontade, com muito desejo de evangelizar. Então eu vejo que hoje a renovação vai oferecer para a nossa comunidade pessoas preparadas, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que estão com desejo de levar esse Jesus que receberam a muitos. Então, assim, eu convido você, você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, você que vai escutar hoje, vai escutar amanhã, venha participar conosco aqui na Comunidade Rainha da Paz. Será um momento de muita alegria, de muito amor, será um momento de muita entrega, será um momento onde Deus quer adentrar nossas vidas no coração de cada um. Então, assim, eu convido você mesmo, venha participar, venha fazer parte, né? A palavra de Deus que foi falada para nós esses dias foi uma palavra muito forte, pertença, venha pertencer a esse movimento. Deus tem muito, muito para fazer para mim, para você e para todos aqueles que vierem aqui amanhã às 19 horas, nesta Comunidade Rainha da Paz. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá.